Desde 2011, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, tem garantido a alimentação de qualidade para milhões de estudantes em todo o Brasil. Em 2021, para facilitar a logística na entrega dos alimentos, a Secretaria da Agricultura de Gramado e a EMATER criaram a Central de Distribuição da Merenda Escolar, que não só melhorou a alimentação dos alunos das escolas municipais, como também fortaleceu a agricultura familiar no município. Um exemplo de como a união de esforços pode transformar uma comunidade. Segunda-feira é dia de entrega da merenda escolar, dia de colher os alimentos que serão entregues nas escolas. A família Rã é uma das participantes da merenda escolar em Gramado, na Serra Gaúcha. E a participação foi possível por causa do Centro de Distribuição da Merenda Escolar, criado em 2021 pela Secretaria da Agricultura do município, juntamente com a EMATER. Está sendo muito bom, porque é uma merenda mais garantida. Isso é uma importância também, e é uma colheita certa. Tu já sabe o que tu vai precisar entregar, então tu não colhe, que nem na feirinha a gente colhe e sobra, na merenda escolar não. Tu colhe, já é uma venda garantida, né? Vocês participam há dois anos, né, do programa, e vocês começaram a participar também depois que começou a Central, né? Como é que está sendo para vocês essa participação, essa experiência de vocês? Nossa, bem bacana. Porque eu lembro que a Janete e o Eliezer sempre ficavam pedindo para nós ir, e a gente não queria, porque a gente já não dá quase conta assim. E aí tinha que ir de escola, tipo assim, tinha que entregar de escola em escola. Agora não, com essa Central, tu consegue ir no mesmo lugar, botar os produtos, e aí é dividido para cada um entregar no colégio mais perto da comunidade onde mora, né? Na localidade que volta para casa. Então ficou bem mais rápido e melhorou muito. E nisso que a gente entrou, porque daí acabou, para nós tudo, né, acaba sempre agilizando também nas entregas. Madalena, qual é a importância, né, para vocês estarem em família aqui produzindo, né, e entregando para a merenda? Está muito bom, a merenda é muito bom ali para nós, ajuda bastante ali. O casal Flávio e Madalena, juntamente com a filha Raquel, produzem grãos e hortaliças. De verdura, cenoura, beterraba, alface, rabanete, moranguinho e feijão também, alho, cebola, milho. Ela é bem cansativa, tá? Porém, é que nem eu digo assim, vale a paz e espírito que tu tem aqui do interior. É um trabalho judiado, também a prefeitura de Gramado, a Imater, ela dá muito apoio para nós sempre, valoriza muita gente, sabe do trabalho duro que é dia após dia. É uma incerteza, né, porque a gente planta e não sabe se vai colher, não sabe as adversidades do clima, o que que vem. Então, eles sempre estão apoiando a gente, a Mater, junto com a prefeitura de Gramado, é um apoio fundamental para nós continuar aqui no interior. E além do trabalho aqui com a família, né, tu também trabalha nos fornos? Trabalho nos fornos também, ajudo lá a fazer cuca e pão, então é bem corrido, mas é gratificante, é muito gratificante. E aqui a gente vê que tu tá construindo também a tua casa, né, como é que tá tendo esse sonho realizado? Nossa, eu digo assim, é incrível essa sensação, porque a gente trabalha tanto, desde criança, então quando tu vê teu sonho saindo do papel, é uma coisa inexplicável, a gente fica, é que nem eu digo assim, é gratidão mesmo. Depois da colheita, é hora de levar os alimentos para entrega no centro de distribuição, localizado na Secretaria da Agricultura. A alimentação escolar, e aqui a central da merenda escolar, é um trabalho em conjunto entre educação, Secretaria da Agricultura, os produtores, e a central ela veio através de uma demanda dos nossos agricultores. Hoje o município tem 32 escolas municipais, onde cada produtor fazia entrega em todas as escolas, né, e nisso se viu então a necessidade de fazer uma central, onde se fez uma logística perfeita, onde os produtores vêm de todas as localidades do nosso município, hoje nós temos 60 produtores que fornecem na educação para merenda escolar, né, e esses agricultores então em toda segunda-feira eles vêm até a central, distribuem nas 32 escolas do município, e depois, voltando para casa, então eles pegam aquelas escolas que ficam próximo da sua propriedade, e retornando então eles mesmos fazem as entregas de todos os produtos. Isso ficou uma logística perfeita, economizou tempo, né, que o produtor em vez de passar em todas as escolas, hoje ele vem então somente na central e retornando para casa ele faz a entrega. Melhorou a questão da mobilidade urbana, né, que em vez de quase 60 produtores circulando, então isso ficou mais prático, né, e o produtor em vez de ele estar circulando, gastando combustível, né, nas escolas, ele vem até a central e depois ele já retorna logo para a sua propriedade, que é lá que ele deve estar, deve estar lá trabalhando, produzindo um produto de extrema qualidade, que é esse que você pode muito bem ver aqui na central. E a gente pode observar também o aumento do número de produtores participando da merenda escolar aqui no município. Exatamente, Helen, essa era a grande dificuldade. Como o nosso município, ele tem essas 30 e poucas escolas, é difícil, demorava um dia e meio, dois dias para fazer essa entrega em todas as escolas. Hoje não. Hoje há uma e meia eles estão aqui na central, até as duas eles fazem entrega, duas horas carregam no seu carro e já duas e meia, três horas já estão na propriedade de novo. Então isso facilitou muito e fez com que isso, novos produtores também adentrassem a esse programa tão importante que é, onde viabiliza cada vez mais propriedades, mas também garante uma alimentação de qualidade aos nossos estudantes. Atualmente, 60 famílias participam do programa no município, como a Roseli, que tem uma agroindústria de geleias. Foi meu primeiro ano entregando na merenda. Minha primeira entrega foi em julho. Não é só uma entrega, é uma vivência muito boa estar aqui. É um acolhimento muito bom dos colegas. E da Imater, do pessoal da prefeitura também, é muito bom poder estar aqui participando. Eu entrego o doce de figo e o doce de goiaba. Em torno de uns 400 vidros. Isso é no ano. Janete, esse projeto era uma demanda antiga dos produtores aqui do município, né? Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de ter esse centro de distribuição da merenda escolar. Nós operamos o programa de alimentação escolar desde 2010 no município e desde aquela época era uma demanda dos produtores pra eles não precisarem entregar em todas as escolas. Nós temos mais de 30 escolas no município e semanalmente todos os produtores que vocês estão vendo aqui hoje teriam que ir em todas essas escolas e entregar alface, moranguinho, tempero verde, a quantidade de produtos que eles têm. Então, era uma demanda antiga, desde sempre, desde o início do programa, essa demanda dos produtores, né? E há quase quatro anos, a gente, juntamente com a administração municipal, conseguiu realizar, então, a implementação desse centro de distribuição, que a gente chama de Central de Distribuição na Alimentação Escolar. Essa é uma ideia interessante também, que pode servir de exemplo pra outros municípios, né? Sim, isso é muito importante. Inclusive, a gente convida os municípios aqui na região, né, que queiram conhecer, porque é uma situação muito simples. Ele não é um espaço somente utilizado pra alimentação escolar. É um espaço cedido pela Secretaria da Agricultura. Nesse momento, em todas as segundas-feiras, a gente utiliza pra essa finalidade e depois ele volta pra finalidade de uso da Secretaria da Agricultura. Então, durante a semana, a gente usa duas horas esse espaço aqui. Ele não é um espaço exclusivo. Então, é uma situação bastante simples de ser resolvida. E explica pra gente como é que funciona aí toda essa organização. Então, semanalmente, os agricultores dizem pra Secretaria da Educação, pras nutricionistas que elaboram os cardápios, o que que eles vão ter de disponibilidade de produtos pra semana seguinte. A partir disso, elas elaboram o cardápio que vai pra todas as escolas. E mandam pra nós a relação dos produtores e dos produtos e as quantidades. E nós elaboramos por escola, então, nessa ficha que vocês estão vendo aqui, o que que cada produtor entrega, o produto e a quantidade. Isso facilita agora que cada produtor vai pegar da escola o que vai levar. Ele já leva junto essa ficha e a escola faz a conferência dos produtos que estão sendo entregues. As mais de 30 escolas, cada uma aqui tem o seu espaço. E junto vai essa lista dos produtos, do produtor, o produto e a quantidade. Seu anevo fornece os produtos para merenda escolar desde o início do programa, antes mesmo da implementação da central de distribuição. Ele avalia as mudanças e os benefícios do projeto. Foi uma grande coisa que eles fizeram. Porque a gente andava mais de 100 quilômetros para entregar 30 quilos de feijão. E agora, se levam em uma ou duas escolas, logo a gente está em casa de novo. Melhorou bastante a logística para vocês? Muito. Eu entrego feijão preto de cor, repolho, beteraba, brócolis, couve-flor, kiwi. Essas coisas eu entrego. Além do cuidado com a alimentação dos alunos das escolas, o projeto também fortalece e valoriza o trabalho do produtor rural e da agricultura familiar. Um projeto simples, que consiste em armazenar os produtos da nossa agricultura familiar para as escolas do município. São mais de 30 escolas que, no passado recente, todo agricultor que produz, por exemplo, repolho, ia entregar repolho em cada escola. O que produz morango, ia entregar morango em cada escola. Hoje, a central recebe todos os produtos. Então, cada escola recebe de uma vez só todos os produtos que ela consome. Isso facilitou a vida das famílias, possibilitou mais famílias a se incorporar nesse projeto, ou seja, fornecer produtos. Porque antes, uma família de duas pessoas não conseguia tempo para fazer esse trabalho. E hoje, com a central aqui, a família deixa o produto aqui e a prefeitura se encarrega de distribuir. Então, além de preservar a qualidade do produto, é menos manuseio. É uma venda, vamos dizer assim, que o agricultor faz para a prefeitura e sabe que vai receber num prazo determinado, que é certo, ele pode contar com esse recurso. Então, facilitamos a vida de todos. Então, é um projeto simples que deu muito certo. E a gente tem uma alegria hoje, assim, de cada dia a mais receber mais agricultores se incorporando nesse projeto. E a Raquel, que nós acompanhamos a colheita dos alimentos pela manhã, já veio trazer as encomendas da semana. Depois de realizarem a entrega dos produtos aqui no centro de distribuição, os produtores se dividem para realizar a entrega nas escolas. Então, agora aqui, cada produtor pega o produto de todos os outros e leva em uma ou duas, no máximo, três escolas. Então, a gente reduziu o gasto de tempo, né, de tempo do produtor. Esse tempo ele pode ficar na propriedade ou fazendo outros afazeres que ele tem, né. E também uma redução econômica, né, gasta muito menos gasolina na logística de distribuição. E a gente sabe a importância que a escola tem na vida dessas crianças em relação à alimentação saudável, de estar sempre incentivando eles, já que isso é um papel, uma função da escola, que muitas famílias não têm condições e tempo de fazer isso. Então, a gente está sempre estimulando essa alimentação saudável na vida deles. E aí E aí E aí